Não houve queijo nenhum. Eu nunca tive queijo. E o que é o semiaberto? Você pode entrar com coisas naturais. Se aquilo que a gente achar que não pode, a gente deixa no sofá e pega no dia seguinte. Então eu cheguei e levei o biscoito para comer. Biscoito, sabor, queijo provolone. É bem diferente do que queijo provolone. E não estava na cueca nenhuma. Isso aí por quê? Se o pessoal colocou queijo na cueca, é porque, para a ilusão daquele... Lembra aqueles dólares na cueca? Para poder ficar mais sensacionalista. Mas, na realidade, era queijo. Estava em meu poder. Ele perguntou, eu mostrei e disse para o que era. Era para eu tomar remédio, eu tinha que mastigar alguma coisa. Quer dizer, tem alguma coisa no estômago para não tomar remédio tão vazio. Eu estava um mês de ABC, eu tinha uma série de remédios para eu tomar. E era domingo. Domingo à noite, a cantina que tem dentro, lá dentro, estaria fechada. Então eu não tinha por que não deixar entrar. E sempre deixou entrar. E onde estava o biscoito? Nos bolsos de trás. E o bolso na frente. Não tinha nada de cueca nenhuma. Estava no bolso. E o bolso. E eu sabia que ia ser revistado, porque, para entrar, eu não ia esconder. Eu botei aí. Tanto é que ele me perguntou, eu mostrei. E eu falei, e daí? Aí ele falou, não, mas não podia estar no bolso. Você tinha entrevistado antes. Aí criou esse celema todo. Se eu não fosse deputado, lá, se você entrevistar todo o pessoal do Semiaberto, todo mundo entra com um monte de coisa. Aí ontem, no órgão de imprensa, colocou salaminhos. Vou terminar no caviar. Estou entrando no caviar. Estou entrando no caviar.